Eu, em nome da lei, vou declarar o casal. Parabéns muito. Ele era muito meu amigo. O gênio é aquela ali, ó. Ele tinha que ir para as rodas, eu ficava sozinha em casa. Isso aqui cheira mais a Delcio Carvalho do que a qualquer outra coisa. Tudo dele está aqui, né? O Delcio morava na casa dele, eu morava na minha. Por isso duramos tanto tempo juntos. A vida não tinha rotina. Eu sou feliz duas vezes. Feliz no jogo, feliz no amor. Amor é tudo, minha filha. Eu respirava o alcino. Tinha um ciúme louco. Eu fui muito, extremamente feliz com o Moreira. Dentro do armário, manda um escrito. Ah, tá vendo como é que ele fazia? Vamos ter que organizar tudo isso certinho. Com candeia. Com candeia. Nossa, anjulita. Esse caderno aqui, quando eu namorava ele, eu arrancava algumas páginas com ciúme. Eu falava, ele fez esse samba com alguma mulher. E as pessoas não conhecem as coisas do Delcio. Só conhecem o sonho meu. Eu já pensei em matar Esta louca paixão que me tem por inteiro Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som O título da música é Orgaz Outra vez O nosso cantar Muitas vezes eu me senti sozinha e Queria muito ter ele de volta. Outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Às vezes eu me deparo com imagens enormes. São anjos tomando conta da minha casa, do meu povo E de mim.